Estou vendo nada, absolutamente nada, olha o boto ali, cadê o boto? Meu boto mergulhou, sumiu, olha ele lá, olha o boto ali, cadê o boto? O boto ali, cadê o boto? O boto ali, cadê 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 o boto ali, cad E aí aqui ó, deixa eu cantar Acho que tá filmando sim Corpo de prainha Prainha